Existem duas formas de você produzir. Sem irrigação e com irrigação. Então, se você for produzir com irrigação, você vai trazer a estrutura para você produzir sem irrigação. Se você optar por produzir com irrigação, você vai trazer a sua estrutura para produzir com irrigação. Então, você tem que ter essa estrutura para irrigar. Porque você vai estar direcionando o seu sistema, direcionando os seus consórcios, direcionando o plantio, direcionando os ritmos astronômicos para que você possa plantar com irrigação. Então, se faltar irrigação, um sistema estruturado para irrigação, e aí ela pode estressar. Então, por isso é importante também, quem trabalha com irrigação, ter o plano B e o plano C. A caixa, por exemplo, a bomba, a caba-energia, ter algumas alternativas para poder viabilizar, para poder não estressar as plantas e não acontecer esse processo de ela florir antes mesmo de ela poder formar a cabeça. Por exemplo, quando a gente fala da alface. Então, é muito importante a gente prestar atenção nesses fatores. Primeiro, o consórcio, para poder trazer a propulsão do sistema. Segundo, as questões de luminosidade, de nutrientes do solo e de água, para que a planta possa ter condições de gerar filhos férteis. Tá bom? Tchau.